A mídia está no site do Paulo Figueiredo do Show também que a Polícia Federal fez operação em 18 estados e no Distrito Federal, ou seja, em 19 antes da federação ou 18 contando o Distrito Federal para prender o pessoal do 8 de janeiro. E a operação parece que ao total foram mais de 200 mandados. Mais de 200 mandados. E tem um grupo aí de talvez algumas dezenas de pessoas que já estejam fora do Brasil, já estão na Argentina, já estão nos Estados Unidos. Eu sei de alguns casos que eu acompanho pessoalmente. E foi um dia de imagens horrorosas. Eu faço questão de colocar aqui alguns vídeos para que vocês vejam do que a gente está falando. Bom, pessoal, triste o dia hoje para muitos patriotas, porque o chão da ação avançou novamente, mas tem muita gente falando que essa anistia vai ser aprovada. Não tem como ela não ser aprovada. Assista o vídeo até o final e vocês vão entender pertinho o que aconteceu e o que pode acontecer, o que está acontecendo no Brasil hoje. Deixe seu like, se ainda não for inscrito, dá essa moral aí para a gente. Já se inscreva no canal, acione o sino das notificações. Muito isso também cai na conta, que não tem nada a ver com isso, na verdade. O Elon Musk falou que ia fazer e acabou não fazendo nada. E aí a situação acabou azedando aí para o povo brasileiro, que ele sentiu que poderia avançar e está avançando novamente, prendendo pessoas trabalhadoras e os bandidos estão todos soltos. A gente está falando de pessoas comuns, a gente está falando de pais de família. Vejam esse vídeo, por exemplo, que triste que eu vi hoje. O cara, esse cara estava com uma filhinha no colo numa outra foto, não sei quem é, mas estava com uma filhinha no colo. Você vê que é uma cara de miliante, né? Esse aí, isso aí não acontece com os traficantes do Rio de Janeiro, da favela do Rio de Janeiro, onde o STF decide que não pode mais ter operação. Isso aí não acontece. Não acontece. Não tem esse momento de despedir, porque, pelo contrário, o cara sabe que vai ser solto provavelmente pelo STF daqui a pouco, porque tem alguma coisa de errada nesse país. Tem uma notícia que eu acabei não publicando, devo publicar em breve, onde a Polícia Federal está reclamando que está faltando verba para as outras operações deles, inclusive uma operação de proteção lá do pessoal do G20, reclamando, tem ofício do delegado, olha, não temos recursos para fazer a operação. Mas para fazer isso, tem. Para prender pai de família, tem. Olha esse outro vídeo, que tristeza. Imagina essa senhora, coitada. A gente sabe o que está ocorrendo aqui no Brasil. De madrugada. A gente está vivendo na pele. Então, a gente sabe, ele não é bandido. Aí o Oficial Federal é ordem judicial, né? Se cumprir a ordem judicial do Terceiro Reich, mas eu me pergunto. Eu me pergunto. Até os pobres, coitados, carcereiros lá, esses caras da Polícia Federal, esses caras que ficam levando as pessoas presas, normalmente estão ali, coitados, abaixo da pirâmide. Mas você vai receber uma ordem dessa para cumprir um cara, que a gente vai discutir aqui, eu vou receber o doutor Ezequiel, para falar sobre a ilegalidade desses pedidos. Ele vai falar com mais propriedade do que eu. Mas você cumpriria? Eu pergunto para você que está em casa, mas você me responda no chat. Você, se fosse policial, faz um exame da sua consciência. Se você fosse policial federal, você levaria, você passaria por isso? Como é que você ia botar a tua cabeça no travesseiro? Ah, mas eu estou só cumprindo ordem judicial, tenho que cumprir. Muda de profissão, meu filho. Abre mão da teta. Muda de profissão, faz outra coisa, se recusa a cumprir. Você tem mais medo do Alexandre de Moraes ou de Deus? Porque não há perdão para esse tipo de coisa, não. Ah, não. Vai se preparar. E ele é da Maria... Sim, senhor. Como é que é o nome do senhor? Então, senhor Leandro, cá se acalma, o senhor que está nervoso. Eu estou nervosa também. Claro que está nervosa, tem que estar nervosa mesmo. É, então vamos tranquilamente aqui, né? Fazer as coisas na paz do senhor, porque ele é um brasileiro, patriota, que não fez nada para ninguém, está passando por essa injustiça, estão tirando um homem de bem de dentro de casa. Tirando um homem de bem de dentro da casa dele, com a família dele. Se eu pudesse preparar, se eu puder ir acompanhar, eu vou acompanhar até lá, o senhor vai colocar de rua, o senhor vai colocar... É um procedimento, mas não pode sair da senhora. Não pode fazer de outra maneira. Se ele vai ter que vir com essa arma para ele... Olha, olha o... Reparem. O cara está com um AR-15. Eu estou conseguindo ver aqui pelas imagens. Isso é um AR-15. Eu não sei exatamente qual modelo. Mas o cara está com um AR-15 conversando com a senhora. Um AR-15. Essa é a mesma... A mesma galera que não pode fazer operação na favela. Pô, andar de AR-15 na frente velhinha é mole, né? Moleio. Aí, porra, eu falo... Pô, macho pra caramba. Vai tomar um banho e botar uma roupa? Por favor, né? Vocês têm um pouquinho de consciência. Que é um bando de inocentes passando por isso. A gente entende, mas só entendo assim. Outra coisa. Ele é da Marinha do Brasil. Sim, sim. E aí ele tem direito de ir para o Quartel da Marinha do Brasil. Eu estou bem oriando. Onde é que vocês vão levar ele? O cara vai ser levado a princípio para oitiva. A partir daí, ninguém sabe para onde vai ser levado. Determinação legal. Tudo que for decidido pelo Alexandre é determinação legal. Eu vou cumprir. Eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre nada. O que o Alexandre decidiu, o Alexandre decidiu. E eu não tenho responsabilidade como ser humano. Só que a gente não pode deixar de fazer isso. Porque é uma determinação. Claro que pode deixar de fazer, porra. Eu não entendo. Eu sei o que está acontecendo no Brasil. Agora, não é assim. Chegar como achar que é um bandidão. Claro que pode deixar de ser capanga do Alexandre. É uma família de bem. É só um procedimento, senhor. Pode registrar. É só um procedimento. Olha, nós estamos levando aqui o sujeito para a Câmara de Gás em Auschwitz. Mas é o procedimento. Foi tudo determinado pelo Führer. Então, é o procedimento. É um procedimento legal. O que esses caras têm na cabeça, porra? O que esses caras têm na cabeça? Esse assunto realmente me deixa um puto pra cacete. Mas eu vou trazer um pouco mais de comentário técnico. Aqui, botar a bola no chão. Trazer um pouco mais de comentário técnico. E eu vou receber aqui. Já recebi inúmeras vezes no programa. O doutor Ezequiel Silveira aqui pra conversar comigo sobre esse tema. E quem sabe o doutor Ezequiel não me dê um pouquinho mais de tranquilidade. Afinal, ele é pastor, além do doutor. Quem sabe ele não me ilumine um pouco aí com a paz do senhor. Doutor Ezequiel, obrigado por ter vindo aqui mais uma vez ao Paulo Figueiredo Show. Eu sei que você atende vários dos presos no 8 de janeiro. Ele faz parte aí da Associação dos Familiares e Vítimas. Queria que me explicasse qual é a base pra essa prisão nessa altura do campeonato. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes do Paulo Figueiredo Show. Me ouvem bem? Ouvimos. É, Paulo. É exatamente isso que você falou, né? Só Deus pra nos dar tranquilidade nesse momento pra suportar essas situações. Hoje nós fomos surpreendidos, né? Várias famílias nos ligando desde as 6 da manhã. A Polícia Federal cumprindo dezenas, centenas de mandados de prisão em todo o Brasil. E as pessoas estão sem saber o que fazer. Porque ninguém tinha a noção de que isso iria acontecer. Que tal descumprimento legal aconteceria. A gente já vem em um cenário de violações de direitos. Mas parece que quando chega num determinado nível, o ministro sempre sobe um pouco mais o nível de violações. E aí hoje a gente teve essa operação da Polícia Federal, que cumpriu 208 mandados de prisão. Até a última informação dada pela Polícia Federal, 48 haviam sido cumpridos. Ou seja, 48 pessoas, pais de família, mães de família, haviam sido presos. E o restante eles estavam aí à procura dessas pessoas. O problema, Paulo, é que desde o mês passado, o ministro tem mandado prender essas pessoas, que são aquelas pessoas que foram investigadas no inquérito 4922, ou seja, que foram presas no dia 8 de janeiro no interior dos prédios e ali na Praça dos Três Poderes, e que já foram condenadas. Só que essas pessoas foram condenadas, mas ainda estão em fase de recurso. E mesmo assim, o ministro, em vários casos, mandou, ele mesmo certificou o trânsito em julgado, olha, não tem mais direito a recurso, certifica o trânsito em julgado e determina a prisão. Em casos que havia possibilidade de recurso, em que os recursos estavam em permitação, há casos em que os processos estão, inclusive, com pedidos de vista de outros ministros, e mesmo assim ele determinou, certificou o trânsito em julgado e determinou a prisão dessas pessoas. Peraí, peraí, doutor, eu fiquei um pouco confuso agora, o meu raciocínio é lento, eu peço que o senhor me ajude aqui e me acompanhe. Eu me lembro, eu tenho idade o suficiente para me lembrar, porque eu tenho mais de 5 anos de idade, que o Lula tinha sido solto da cadeia porque o Supremo Tribunal Federal tinha dito que você só podia ser preso depois de trânsito em julgado, ou seja, quando acabasse todos os últimos recursos. E como o Lula ainda tinha recurso pendente, ele acabou sendo solto. Antes dele ser descondenado, ele foi solto com base nessa decisão, que foi uma revisão de um entendimento anterior do STF, que a pessoa podia ser presa depois de colegiado. Mas essa era a tese supostamente vigente. Essas pessoas do 8 de janeiro, que não tinham prerrogativo de foro especial, já foram, pularam todas as instâncias recursais que elas teriam. Elas deveriam ter sido processadas na primeira instância, não foram processadas, então, portanto, não tiveram direito à apelação ao tribunal, nem ao Supremo Tribunal de Justiça. E nem ao próprio STF, porque o STF foi o julgador. A única oportunidade que elas tinham para questionar as arbitrariedades que haviam acontecido eram os recursos dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Eu estou correto no meu entendimento agora? E mesmo... Pode me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem aqui. E mesmo dentro da possibilidade de recursos, com o pedido de vistas dos ministros, essas pessoas ainda assim tiveram um trânsito em julgado sumário decretado, e por isso estão sendo julgadas dentro da prisão? Exatamente. Isso aí viola o princípio constitucional da presunção de inocência, que é o cerne de todo esse debate. A pessoa pode ser presa antes do trânsito em julgado, depois do trânsito em julgado. E houve ali em 2019 o julgamento daquelas ações declaratórias de constitucionalidade, acho que é 43, 44 e 54, que inclusive beneficiaram o atual presidente Lula, e que é um entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a pessoa só pode ser recolhida à prisão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E o que está acontecendo é que o ministro Alexandre de Moraes, desde o mês passado, tem determinado a prisão dessas pessoas sobre esse um dos fundamentos, são dois. Esse é um dos fundamentos, de que ele mesmo certificou o trânsito em julgado e já determina a prisão para a execução da pena. Deixa eu perguntar uma coisa, doutor, porque eu tenho uma curiosidade para traduzir isso para as pessoas comuns no Brasil. Eu sou do Rio de Janeiro, e eu vou falar sobre o Rio de Janeiro no programa de hoje. Digamos que eu seja um traficante de drogas, que matei policial, e dei o azar de ser preso no Rio de Janeiro, onde o Supremo Tribunal Federal decide que não pode mais ter operação policial na favela. Mas digamos que eu dei mole, e sou um traficante que matei policial, matei gente dentro da favela, matei um monte de gente. E eu sou preso. Quanto tempo demoraria para eu conseguir um trânsito em julgado? Desde a primeira instância, nós temos processos aí que duram 20 anos. 20 anos? É, sim. Então, se eu sou o traficante... Digamos que eu sou aqui um traficante pesado. Ou deixa eu trocar. Digamos que eu seja o Sérgio Cabral, que eu tenha roubado pra caramba o Rio de Janeiro. Quanto tempo demora o trânsito em julgado, hein? Varia muito de processo para processo, mas nós temos processos aí que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal, de... Em média, em média. Vamos dizer aí, 10 anos, para você percorrer todas as instâncias. 10. Entendi. Essas pessoas, o processo delas tem quanto tempo? As ações penais foram propostas há que? Seis meses? Sete meses? Então, já está sendo certificado o trânsito em julgado. Mas isso é simplesmente pelo fato de que elas não estão percorrendo as instâncias recursais. Elas só estão sendo julgadas em foro único. Foro indevido, inclusive. Um juízo incompetente que está julgando essas pessoas, e agora eles estão retirando o direito de recorrer. Evidente que nós não temos, assim, tanto a expectativa de que os mesmos ministros que os condenaram apreciam os seus recursos, mas é um direito subjetivo da pessoa, esculpido na Constituição Federal, e que deve ser respeitado. E quando o ministro Alexandre de Moraes determina a prisão dessas pessoas com base nesse fundamento, ele está, mais uma vez, violando uma regra constitucional. Mas esta não é apenas esta violação. Existe uma outra razão pela qual ele está determinando a prisão dessas pessoas. É o risco de fuga. Entretanto, risco de fuga de terceiros. Porque o que acontece? O que está dizendo nas decisões? Como várias pessoas estão fugindo do Brasil, como algumas pessoas estão solicitando asilo político na Argentina, eu determino a prisão dessas pessoas pelo risco de fuga. Mas o cidadão não esboçou sequer qualquer atitude que levasse a entender que ele estaria tentando fugir. Tanto é que você viu aí o perfil das pessoas que estavam sendo presas. O rapaz trocou de roupa, estava com a filhinha no colo, trocou de roupa e foi lá para o presídio. O outro também, sem esboçar qualquer reação, as pessoas que queriam fugir já fugiram. Essas pessoas que estão aí jamais esboçaram qualquer atitude no sentido de estarem fugindo. Então, ministro, mais uma vez, viola a Constituição lá no artigo 5º, inciso 45 e 46, que fala do princípio da individualização da pena, eu não posso ser responsabilizado pela sua conduta, mas essas pessoas estão sendo responsabilizadas pela conduta de terceiros. Como outros fugiram, o ministro entende que elas podem fugir também, por isso está determinando a prisão destas pessoas. Meu Deus. Então, o vizinho fugiu que está processado e eu sou preso, já que ele não... Isso me parece uma coisa de vingança, né? Uma coisa pessoal de atacar esse grupo porque não consegue atacar os que já saíram do Brasil. Eu me pergunto, doutor Ezequiel... A gente especula, né? Ontem nós tivemos uma grande vitória aí que foi a designação do relator do PL da Anistia, o deputado Rodrigo Baladares, que foi designado pela deputada Carolina Detoni, presidente da CCJ, que significa que o projeto está andando, vai ser pautado. Ela disse que o projeto vai ser pautado até julho, antes do recesso. Então, a gente entende, pode entender que isso aí também pode virar ser uma espécie de retaliação do ministro por conta desta afronta, vamos dizer assim, do poder legislativo em relação às decisões arbitrárias, ilegais e criminosas do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou fazer aqui uma previsão. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas que o Brasil vai aprovar uma anistia para essas pessoas é, para mim, inevitável. Também concordo. E digo mais, e digo mais, essas pessoas podem se preparar para receber depois, passado alguns anos, pensão, igual sofreram as famílias dos supostos lá, muita gente perseguida de fato, mas muita gente supostamente perseguida nos governos militares. Se prepara, porque o contribuinte vai ter que arcar com esse troço durante muito tempo. Quem sabe um dia eu não vire presidente só para entrar com uma ação de regresso contra o Alexandre para ir na pessoa física dele. Bom, pessoal, infelizmente, é isso aí, né? A gente também acredita em que em algum momento essas pessoas vão ser anistiadas e indenizadas pelo Estado, né? E aí, nós vamos ter que arcar com isso. Mais uma vez, mais um imposto aí, mas isso aí é o de menos, né? Tomara que elas sejam anistiadas, que é o que mais vale hoje, porque a vida da gente já é curta, né? E ali a gente vê que não são pessoas criminosas. Pode olhar para as pessoas, você vê que não são pessoas criminosas. simplesmente caíram em uma cilada armada pelos patrilheiros aí, né? Alguém armou isso tudo. Está bem comprovado em vídeos de rapel e etc. e tal. Como que eles entraram com esses equipamentos ali? Quem deixou eles entrarem? Eles fizeram a ruaça, tinha gente filmando, fizeram toda a ruaça. Saíram. Saíram. teve uma mulher que ficou, né? Mas depois ela foi liberada. Quem não viu ainda, está lá nos testemunhos, lá da Cristina Grêmio, né? As entrevistas que ela tinha com os presos políticos. Então, tem gente que relatou que uma mulher tinha uma pulseira no braço e ela foi liberada. Então, através disso daí, a gente, né? Presume, não pode provar. Tem coisa que não precisa nem provar, né? Provar. Ah, tem foto, tem vídeo. Fazer igual aquele cara da folhinha do professor Raimundo. Tem alguma foto? Tem algum vídeo? Tem alguma documentação que comprova? Não tem, né? Mas a gente sabe o que foi que aconteceu ali. Eles copiaram muito bem o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Fizeram uma cópia, um clone e deu certo, né? As pessoas acabaram, acabou caindo nessa aí. Muita gente alertando pra que não fosse, pra que não caia nisso. Não vai lá, não vai lá. Esse lá, Dabino. Tá tudo armado, tá tudo esquematizado. Inclusive, os verdinhos ajudaram no esquema, né? Cara, esses caras perderam a credibilidade. Todos eles perderam, né? Não só os verdinhos, mas os... os... os da PF também, né? O cara obedecendo aí ordens ilegais e... aí fica triste. Sem devido processo legal, julgamento em lote, né? Sem individualização da pena. Isso aí não é... não é... não é normal, gente. Isso aí... a gente não vê nenhum juiz condenando isso, mas quando é um bandido, né? Juiz dá até cafezinho, pega o cafezinho, manda o subordinado tirar o paletó e dar pro bandido. Infelizmente, a gente viu isso, né? O cara tirou o paletó e deu pro bandido porque ele tava com frio. Ele não tinha tomado o cafezinho ainda. Aí tem um vídeo do empresário que fez uma denúncia falando com o juiz, o juiz gritando com ele. Você fala lá na sua empresa arquivos e o cara falando super de boa, né? Não, eu só tô aqui como uma testemunha. Eu quero falar o que eu vi e o juiz indignado porque o cara tava dando testemunho, tava gerando provas contra o bandido, né? Ele tava indignado porque o cara tava gerando provas contra o bandido. Eu fico meio... eu acho estranho quando um juiz, cara, estudado defende o bandido, né? Eu acho muito estranho. Muito mesmo. O que tem por trás disso? Porque o cara não estudou pra isso. O que tem por trás? Muito, né? Mas não tem noção do tanto de coisa que deve ter por trás disso daí. Porque não faz sentido. Não faz sentido quando um juiz quer servir cafezinho pra bandido e fala pro cara tirar o paletó dele pra dar uma cobertinha pro bandido porque ele tá com frio. Isso aí não faz sentido. Então, é isso aqui, gente. Isso aqui, aqui nessa terra, tem poder pra tudo. Tem noção. Cacismo desobriga igrejas a pagar ICMS e Nicolas atropelou Janone nas redes sociais. É, esse cara aqui é um... Esse Danone aqui é um estrume, né? Danone aí é um estrume, na verdade. Olha a cara da nojo só de olhagem a cara desse cidadão aí que confessa que é mentiroso, manipulador. Era o quê? E aí Obrigado.